O acidente aconteceu na BR-316, no município de Bela Vista. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, o condutor do carro de passeio foi quem provocou o acidente. A falta de atenção fez com que o veículo acabasse colidindo com o motociclista. O condutor da motocicleta ficou gravemente ferido. Em uma outra ocorrência, ainda no fim de semana, uma motocicleta foi roubada nas proximidades da linha Ferre Acarajás. Tivemos até agora duas ocorrências. Tivemos um acidente grave, infelizmente, em Bela Vista. Uma colisão lateral entre um veículo e uma motocicleta, com um ferido grave, ali nas proximidades de Bela Vista. E tivemos uma ocorrência policial de um roubo de motocicleta, ali próximo da linha Ferre. Algumas pessoas usam o desvio. Não necessariamente, nesse caso, haveria uso do desvio, mas foi nessas proximidades. Também foi relacionado nas nossas ocorrências. Ainda no início da operação, a PRF registrou um acidente entre um carro de passeio e um ônibus na BR-316, em Santa Inês. O condutor do carro não resistiu aos ferimentos e morreu. O policiamento foi reforçado para garantir a segurança e a fluidez do trânsito nas rodovias que cortam a região, já que o fluxo de veículos aumentou bastante por conta do feriado, quando muita gente aproveitou para pegar a estrada. Como a imprudência ainda é uma das principais causas de acidentes, as fiscalizações vão continuar. A operação independência iniciou nesta sexta-feira, onde nós percebemos um aumento no fluxo de veículos. Isso já era esperado. Também a expectativa do aumento de fluxo de veículos no retorno, na segunda-feira, até a meia-noite. Por isso, a operação da PRF, na segunda-feira, ela termina meia-noite, quando os veículos retornam do feriado. Aqui na região de Santa Inês, nós fizemos o reforço do policiamento em todos os dias, mas principalmente nesses dois dias, na sexta-feira e na segunda-feira. Então, a expectativa desse aumento de trânsito na segunda-feira, e nós estamos com a equipe, com o reforço, justamente para aumentar a fiscalização e diminuir os acidentes, para que nós tenhamos um feriado, não dizer, tranquilo, mas pelo menos razoável. Na tarde desta segunda-feira, um homem foi detido ao passar em frente ao posto da PRF, sem o uso do capacete. Ao verificar a documentação, a polícia descobriu que o condutor não tinha habilitação e que o veículo possuía ocorrência de furto. O motociclista foi conduzido à Delegacia Regional de Santa Inês e deve responder por receptação de veículo.